Olá pessoal, vamos um vídeo de faxina hoje e muito trabalho aqui na chácara, né? Vocês vão ver aí, a casa tava bastante suja, mas hoje todo mundo cooperou, até as crianças cooperaram. Então bora dar uma geral aqui na casa e também vocês vão ver lá na frente a horta, minha gente, os coentros e os alfaces que eu tinha plantado e achei, né, como vocês, achei que não ia nascer, mas deu certo, vocês vão ver, aguarde aí até o final do vídeo também, fui pra um mato quebrar vassoura, então aguarde que vai ser tudo nesse vídeo, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 Música Gente, quem lembra aí do outro vídeo Eu plantando aqui o coentro e o alface Que era pra coelha, né Eu até semeei, nunca tinha plantado na vida E achei que não ia nascer Como muita gente aí, eu acho que pensou, né Eu plantei super errado, mas Nasceu, minha gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Olha, coloca aqui, foca aqui Olha isso, minha gente, como tá lindo os coentros Eu não tinha gravado mais Porque a gente tava saindo muito, então Eu vim gravar hoje Aqui pra vocês, aqui em casa Na chácara, e gente Esses aqui, quem sabe o que é Minha gente, os alface Nasceram, né Eu plantei só um pouquinho Um tabletzinho, né E agora o que é que eu vou fazer Eu vou tirar quando eles crescerem mais um pouquinho Tiver em forma de alface, eu vou tirar as mudas E vou separar, né Pra que eles possam crescer, vocês vão ver aqui Todo ele Cheinho aqui de alface quando tiver Crescido, mas deu certo Pelo menos nasceu Depois eu vou mudar as mudas Pra não estar ela afastada Mas o milagre aconteceu, né Porque eu nunca plantei Eu tinha que colocar adubo também Essas coisas Eu não coloquei nada Eu só coloquei na terra Mas a terra aqui Super boa, minha gente E o coentro aqui Esse daqui é pra gente comer mesmo Que eu amo comida com coentro É muito delicioso, minha gente Então, olha que lindo Só duas carreiras Depois eu vou Eu vou comprar mais tabletes E vou encher aqui tudo, né De coentro Pra vocês verem aí Depois eu quero fazer também Uma horta mesmo Uma hortinha mesmo Bem profissional Eu e eu vou Chamar um dos meninos Pra gente fazer E agora, minha gente O terreiro aqui tá muito sujo Muito sujo mesmo Então, nunca mais eu varri É tanto que eu nem postei vídeo Porque a gente saindo Nos bastidores do outro canal E agora eu vou quebrar Uma vassoura ali Vocês vão comigo Quebrar a vassoura Pra que ela seque, né Da primeira vez que eu varri Eu coloquei com a vassoura Bem, tava verde ainda Que chama Então eu tenho que deixar secar Igual muitas dicas aí O pessoal me ajudando Aqui na chácara, né Minha gente Porque morava na cidade Então eu tô aprendendo Muitas coisas que eu esqueci Há muito tempo E eu vou quebrar a vassoura Bora lá, Marco O Marco é meu câmera hoje Mas vamos quebrar a vassoura lá E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, esse foi o vídeo de hoje aqui na Chacra, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal para vídeos na Chacra todos os dias aqui, minha gente. E no nosso dia a dia aí. E também nos bastidores do outro canal da gente. Então, um cheiro para cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário aqui. E até o próximo vídeo.